Venha conhecer o Centro Comercial Bola de Ouro, que está com grandes novidades e lojas para você que quer economizar de verdade. Casa de materiais de construção, serviços condominiais, escritórios imobiliários, lanchonetes, pizzarias, espetinho e jantinha, design unhas, igrejas, consultório odontológico, distribuidora de bebidas, polpa de frutas e muito mais. Contamos com estacionamento exclusivo e com toda segurança para sua tranquilidade. Centro Comercial Bola de Ouro, um espaço feito para toda a família. Chácara 6E, Lote 1, Avenida Principal, Colônia Agrícola, 26 de setembro.